SURF MUITO LOBO Ah, nada mais relaxante do que não fazer nada o dia inteiro. Ô, pica-pau! Hoje eu grande tornei o triplo no mar lá na praia e você vai ser o meu treinador. Ih, é ruim, hein? Não vou fazer nada não, Willy. Tá parecendo que isso é muito trabalho. Mas eu tremei pra todos os três campeonatos. Nado? Mergulho? Oh, Willy! Isso! E aí, agora o que é de ser o meu treinador? Não tô interessado. Peraí, eu ainda não te falei do prêmio. Prêmio? Os vencedores vão ganhar duas semanas de férias tropicais a bordo do maior liete de passeio de todo o mundo. Uhul! O que estamos esperando? Vamos logo pra praia ganhar aquele prêmio, Willy. Vambora, entra aí, vambora! Bem-vindos à grande praia extravagança. O emocionante torneio oceânico que reúne nado, mergulho e santo. Ô, chefe, o prêmio é um pacote de férias e só feito música para os ouvidos. Temos que ganhar o torneio, infeliz. Consente sua mente no que interessa. Ganhar? Trapacear. A primeira parte será um quilômetro e meio a nado, numa corrida até a boia, onde o vencedor terá direito à primeira das três bandeiras. É, não me parece muito difícil. É, talvez porque sou eu que vou nadar, não é, pica-pau? Boa sorte, campeão. E se acostume com essa situação, porque vocês ficarão atrás de mim de olhos grudados em mim o tempo todo. Não mesmo, nós vamos ganhar a corrida. Ah, essa é boa, rapaz. Prepare-se para nadar, nariz. Nadar? Não, chefe. Veja, eu afundo o tempo todo. Não esquenta. Assim que você apertar esse botãozinho aqui, instantaneamente você ficará à prova de caldo. Em seus lugares, preparar. E já. Água e umidade. Não. Eu estou nadando, Jack. Eu estou nadando. Feche o comedor de lavagem e nada mais rápido. Ai, continua. Parou por quê? O trapaceiro do Zé Grupo ultrapasseou. Até lá, guinho, otários. Vamos dar uma lição nesses dois malandros. Vai precisar demais do seu trupezinho de corda para vencer, senhor. Trapaceiros nunca prosperam. Grande garoto. Nós acabamos de ganhar a primeira parte. Demais, demais, demais. A seguir, um mergulho no mar profundo. Chefe, tem certeza de que preciso de todo esse peso? É a maneira mais rápida de chegar ao fundo. E é a bandeira seguinte, o animal. Você não quer ganhar aquelas férias? Sim, mas ao menos uma vez eu gostaria de ser eu a botar essas pedras nas suas calças. Mergulhadores, preparar, atenção e... Mergulhe. Mergulha, Winnie, mergulha. Lá vai. Mergulha, Winnie, mergulha. Vai. Você de novo? Parece que estão precisando de uma mãozinha. Nossa, uma virada chocante. A competição de mergulho foi vencida por Winnie e Pica-Pow. Isso significa que iremos para a última prova. Surf! Winnie, você surfa e eu cuido dos trapaceiros, ok? Esse Pica-Pow está ficando folgado demais. Nem pensar. Isso parece que não está dando muito certo, não, Jeff? Isso vai segurar. E pare de reclamar. Agora eu vou dar um jeitinho naqueles Pica-Pows de uma vez por todas. Um tubarão! Um tubarão! Cala a boca, sou eu, o lesado! Nem todo mundo consegue ser tão real. Mas você pode, chefe. Prepare-se, Winnie! Tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Não, é um tubarão! Um tubarão nada, rapaz. É o jaca-urubu. Tubarão! Está tudo sob controle, Winnie! Desculpe! Já vem eles, amigo. Mas ainda não acabou. É preciso cruzar a linha de chegada. Vem cá, vem cá para eu te pegar E os pensadores são Winnie e Pica-Pau Quem não chamaria isso aqui de paraíso, né, Pica-Pau? Só uma dupla de otários, né, Winnie? Ah, ninguém me escuta, atubada!